E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo, e só para mais um vídeo que foi no jogo de hoje é Move or Die, aquele jogo que você não se mover, galera. Você morre. Deixa eu tocar uma mão case aqui, que ela vai me ajudar aqui a ficar em segundo lugar. Obrigado, mundo, pelo seu apoio muito importante. Vamos escolher agora, galera, os sete minigames para jogar isso aqui. É um, dois, estou escolhendo só os novos. Ah, tem um novo, Alixão, brincalhão. Não, escolhi tudo. Escolha a tua hora, vai dar para encher todos. Não, eu vou escolher... Com a minha... Tu o quê? Vontade. É, está com uma vontade de massa você hoje. Pronto, votei. Votei, vamos lá. Vai começar, galera. Esse é o modo que o quê? O que é isso? O que é o quê? Não sei. Move? Opa, não sei. Chão, brincalhão. Último em pé, venci. Não toque no piso mortal, eu acho que é isso. O que é o piso mortal? É tudo piso mortal, na verdade. Ai! Move, já morreu? Já, olha o piso mortal aí. Vamos, como você... Não durou nada, Move. Fiz mortal, né, Jay? Ai, eu... É, durou nada, né, Jay? Ah, olha aqui. Em minha defesa, eu não tenho. Não durou nada, né, Jay? Ah, durou mais que você. Não durou nada, hein, Jay? O que é isso? Corrida do doce. Pegar doce? Doce é comigo mesmo. Ai. Eu morri, foi? Não sei, tô morrendo. Ganhei. Hã? Por motivos que eu também não sei. Que do céu, velho? Não sei, não sei, você só aceita. Geralmente é assim, entendeu? Não tem nem nada. Não toque bola de felicidade. Aquela ali? É, aquela ali. Meu Deus! Eu morri? Morri de não sei como. Mookays e o cara. O cara é... Ah, foi fácil também, né, irmão? Quem tem é coroa. Ah, tá. Ok. Quem vestir o chapéu com mais tempo ganha. Cadê eu? Opa. Meu, como é que eu faço pra pegar o chapéu? Se não dá. Não dá pra pegar o chapéu, velho? O mapa é fechado. Não tem como pegar o chapéu, não. O mapa é fechado, galera. Não tem como os caras virem pra cá pegar... Nossa! Ah, galera. Foi uma batalha muito exílio isso aqui. Fico muito feliz que... Olha a passagem aqui, ó. Ah, não acredito, velho. Ah, galera. Os caras não acharam a passagem, eu achei, ó. Eu que achei. Oh, o cara mandou o hack ainda. Respeita aí. É um botão. Eu sei. É um botão. E você falou o quê? Ah, pra colorir. Colori. Ok, ok. Ok, ok. Tem que colorir. Colorir, 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 colorir. Tanya-tanya-tanya-tanya-tanya. Ganhei! Uuuuh! Eu pintei em cima. Em cima era um lugar que tava xadu amarelo. Quem era o amarelo? É eu. Então. O chão da minha amiga, porque ele tava ali em cima. Esse jogo, como é que faz? Acabou que desaparece esse jogo. Sim, mas se tá aqui fechado, como é que a gente vai fazer? Tá desaparecendo já, Jô. O que a gente faz? Ó, ela levou um já. Maria, você queria morrer? Não é minha escolha, só Mas eu escolhi Morri Mano, esse verde nem tava no jogo Pelo menos foi o verdinho Vá pro lugar de segurança Cuidado com os blocos brilhantes da morte Ok Esses são os blocos brilhantes da morte Matei um aqui Matei um aqui Ai Ai Não, não tinha como Não tinha Ô galera, vocês viram Minha defesa vocês viram Viram, viram sim Ok Ok Eu não preciso nem ganhar essa corrida na verdade Morri Pelo menos foi depois Esse argumento ser ruim Pelo menos foi depois Os caras são bons São boas, eles sabem o que eles tão fazendo Mas a gente sabia também o que tava fazendo Pelo menos a gente perdeu Eu sei não Eu nunca sei o que eu tô fazendo 4 3 Nem o jogo ganhou Ah Ah Ela tá roubando Manda aí hacker É pra pegar o doce ou não é pra pegar o doce? Pegar o doce Eu morri Como é que eu morri? Vou pegar o doce Nossa velho Eu peguei o doce Eu me esqueci de mover o cara mandou aqui Esse aqui é o que? Ah, pintar Pintar Pensei que isso é bom, né? Meu amor, esse verde tá me seguindo Você tá bravo? Com esse verde eu tô Por que, irmão? Você tá bravo com o verde? Tô, né, Jay? 1 Não, Marinha Não Olha aí Ela pintou mais embaixo Ela pintou mais embaixo Tinha que tirar mais embaixo O chão já sumiu no mundo Eu não tô Cuidado com o chão Levaram um já Cuidado com o chão que ele tá sumindo mesmo Eu morri Não pode deixar um que eles ganhar, galera Eu tenho que conversar com esses bots Eu tenho que conversar com esses bots Vai lá, vira amigo deles, Jay Vai lá Tem como não, tem como não Não vai pros locais que o que? Não li Ih, esse local Vai pros locais aí Vai pros locais aí Sabe? Ah Ih Muito bom Eu fico eu e ela Ela foi lá e morreu Ah A gente tá morrendo, velho Não, a gente tá horrível isso aqui Ah, Jay Eu quero novidade Outropaço, companhia Seja o melhor É corrida Putz Vem, irmão Vem, irmão Fiz aí, irmão Fiz aí, irmão Olha o cara lá embaixo Sofrendo Oh, ganhei Por cagada Não, por cagada Você vai abrir doce com os três Tô aí Eu ia deixar bem claro Que foi tudo cagada Eu quero falar que você não vai abrir doce com os três É o último jogado doce morre Ok Eu morri doce com os três Eu morri doce com os três Que mochão Vai matar aí você aqui Ganhei, obrigado O importante é que eu ganhei sem saber como eu ganhei Entendeu? Isso aqui, que saco, hein Correi e produzo bola de estes, ok Vem cá, mano Vamos produzir uma bola de estes aqui Vamos lá Pega a bola Olha o cara ali fechado Meu Deus, alguém morreu Meu Deus, eu morri com o cara Ah, não A maraca é essa aqui Porque o cara é um bote Você vê, cara O cara tem um bote Que ele pulou na bola de fogo Tu viu isso? É gordinha, total Ele pulou O chão está sumindo Ok, irmão Saga funcionando isso aqui, né? Eu não quero nem saber Saga funcionando, né? Saga funcionando Eu não quero saber Morri O verdinho ganhou, mano Esse verdinho aí vai passar da gente Não vai nada, gente Ok Sai, verdinho safado Estou implementando estratégia nova Chamada Mukase, minha amiga gatona Tu acha? 5, 4, 3, 2, 1 Não Ganhei Ai, joga Cheguei perto Chegou não, chegou Não, cadê a batata quente, hein? Bata quente Ah, velho, tem batata quente aqui, né? Não sei Não está comprando a batata quente Não, não Sai de perto de mim, verde Toma, dá pra você sair de perto de mim Sai! Me matou Ganhei Mandar um abraço aí Quero mandar um abraço aí Basta outra vez aqui Eu vou jogar dois jogos O que é isso? Valeu galera Valeu galera Valeu galera Não, 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 trai em mim não Trai em mim não Trai em mim não Opa, valeu Não, não, não O que é isso, gatinha? Eu vejo Não, 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 não Tiro, tem que estrago a coroa Alguém me der a risa aí de volta Ganhei Droga Porque eu passei mais tempo com ela no começo do jogo, caraca, que sorte Corre Corre, mano Não sei o que eu tô fazendo Nossa, morri Queimou Mano, mas não tinha Nossa, tava tão perto de ganhar, ó Nossa Ok, eu ganhei uns pontos ainda Que bom, que bom O último a chegar no doce morre Cadê eu? Peguei meu doce Peguei meu também Tá me travando aqui Não, 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 o Gordinho O Gordinho me travou O Gordinho me travou, mano Meu Deus, eu vou chorar Então, quem ganha ganha no doce Saiu ele Aí você chegou O Gordinho ganhou É o cérebro, galera Tá vendo ali? Tá vendo ali Tem um pink ali também Ah, batata quente Batata quente é boa Você vai passar pra alguém hoje ou não? Passei já Opa Tem nada a ver com isso Tem nada a ver com isso? É o famoso Foi fácil Ok, eu tô assumindo Vamo lá Ó, tô no meio agora, hein Vem pra cá Não, obrigada Olha quando minha amiga não era corajosa Vem pra cá Vem, Mara Morreram dois, né? Morreu Morregui Emocionou Quase ganhando Olha ali, tremendo, tremendo 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 Adrita elétrica Oh, deu isso aqui Todavia um 15 ganhos aqui Morre já Todavia um 15 ganhos aqui Morreu Morreu outro Agora tinha o cara sozinho lá O cara é burro Olha só como ele é burro Olha só Nossa, não quis ir pra não O cara estourou em mim Me empurrou Olha só como ele é burro Foi o cara mais perto de todos Que estratégia O mundo fez o mundo Sem pressa, sem pressa Calma, lá vou eu Você vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Vai, você vai ganhar Nossa, galera O cara ganhou isso aqui Boa Só era emocionar ele um pouquinho só, galera Só era deixar um pouquinho feliz Que aconteceria o que acontecer O cara sempre ganhando o último segundo Eu cheguei perto Chegou, chegou Você realmente acha Chegou Chão brincalhão Vamos lá Como é que é isso? O chão que muda de cor Batei um aqui No empurrão Opa Quase que eu morri E aí, João, tranquilo E aí, Maravão E aí, Maravão Caramba, velho Ganhei Não vou comemorar isso, não Vou comemorar Comemorar essa merda, mas não Olha o JV Olha o JV Galera, espero que tenham gostado E gostem do seu like aí embaixo Que é muito bom no canal Que é muito gostoso desse vídeo, galera Valeu, beijos E até mais Fui